Duendes escorregando no corrimão, uma falsa laireira escondida em um canto e sinos dourados soando na entrada. O tempo voa e o ano novo já está batendo a sua porta. Hoje vamos mostrar como decorar a sua casa para as férias sem gastar muito dinheiro. Para a primeira decoração de Natal, prepare dois vasos de vidros redondos de tamanhos diferentes e um enfeite de árvore de Natal simples. Você também precisa de pequenos brinquedos temáticos e um pouco de enchimento de poliéster. Coloque uma bola de neve de enchimento em um dos vasos. Insira uma árvore de Natal brilhante feita de EVA. Adicione um ursa árvore. Instale uma casa brilhante. Coloque um pequeno Papai Noel no segundo vaso. Insira os vasos um no outro. Decore a bola com veludo vermelho e pelúcia. Cole o pano com cola quente na bola. Amarre o gorro com uma linha decorativa. Prenda um pompom branco feito de pelúcia. Fixe o acabamento da touca. Cole com cola quente dois olhos de brinquedo. Prenda o nariz de cenoura. Faça uma boca de contas. Insira a bola no vaso. Um boneco de neve transparente está pronto para tomar o seu lugar de honra debaixo da árvore de Natal. Veja como seu mundo interior é rico. Ursos polares, neve e até mesmo uma casa de gengibre. Para essa ideia, você precisa de um pedaço de um tubo de plástico e três tubos de joelho de 60 graus. Conecte o tubo com as saídas uma por uma. Pegue uma fita de presente vermelha. Enrole o gancho de plástico com ela. Desenhe um laço em uma folha de EVA brilhante. Corte a imagem ao longo do contorno. Com uma pistola de cola quente, coloque um sino dourado no laço. Cole no pirulito. Os bastões doces estão prontos. Uma decoração de Natal doce fará sua casa parecer festiva e a deixará no clima das festas. E para a próxima dica, você precisará de uma caixa. E mais uma. E outra. E mais uma também virá a calhar. Vamos continuar. Coloque as caixas assim. Cole-as juntas. Cubra o papelão com tinta dourada. Em seguida, aplique uma camada de primer para craquelar. Cubra o produto com tinta acrílica branca no topo. Um pouco de paciência, sob a influência do primer, o acrílico racha e crie um efeito de uma pintura envelhecida. Uma camada dourada de tinta brilha lindamente sobre as rachaduras. Vamos decorar a lareira com baguetes de polixireno espumado. Quem teria pensado que tal peça antiga poderia ser feita de papelão comum. E tudo bem que a lareira é falsa e a luz brilhante de um fogo não está queimando por dentro. O calor e a alegria das reuniões com um amigo aquecem melhor do qualquer lareira. Os fogos de artifício das emoções de uma reunião amigável podem ser decorados com uma explosão brilhante de confetes para a festa. Feliz Natal! E agora, pegue um vaso de flores de plástico. Cubra o pote com tinta dourada. Queime um buraco no fundo. Pegue um enfeite de Natal vermelho. Faça a fita pelo buraco. Faça o mesmo com alguns potes de tamanhos diferentes. Enganche a guirlanda de sino na porta. Um clima charmoso e festivo é garantido desde a porta da casa. E para a próxima ideia, você precisa de uma meia de nylon e algum enchimento de poliéster. Preencha uma meia com um enchimento de poliéster. Amarre no meio. Costure um círculo na bola superior. Puxe um fio para obter um nariz. Cole um pedaço de pelúcia sobre o nariz. Prenda alguns olhos. Vista a duende com uma camisa xadrez. Faça um rolo de um pedaço de feltro verde. Corte ao meio. Fixe as mãos. E coloque um macacão jeans. E coloque um chapéu de Papai Noel na cabeça dele. Sem custo adicional, sua casa será preenchida com um monte de duendes engraçados de Natal. Por que não fazer um passeio no corrimão coberto de neve? Eles são tão fofos! Para a próxima ideia maluca, você precisa de um enfeite de Natal de plástico. Corte a bola ao meio com um estilete. Aplique cola médica no seu rosto. Prenda metade da bola na sua bochecha. Cole as metades de outros brinquedos de Natal à sua pele. Uma árvore de Natal está no meu quarto e está falando comigo! Por que não posso fazer igual? Eu também quero brilhar! Maquiagem para uma sessão de fotos de Natal. Por que não? Dessa vez, use uma saia verde velha. Recorte uma árvore de Natal de um grande pedaço de papelão. Abra a costura da saia. Cubra o papelão com um pano verde. Estique bem as bordas e prenda com cola quente. Recorte as bolas de Natal de folha de EVA com gliter. Prenda as bolas em filas uniformes na árvore de Natal, deixando a parte superior livre. Use uma pistola de cola quente. Prenda uma estrela no topo. Numere os ornamentos com tinta acrílica brilhante. Esconda um presente ou uma gostosura em cada um dos bolsos. Esse calendário tradicional de Natal irá encantar adultos e crianças. E agora vamos mostrar o que pode ser feito com um suéter velho ou um cachecol de lã. Recorte quadrados idênticos. Costure em três lados. Vire os do avesso. Preencha com enchimento de poliéster. Costure. Corte uma silhueta de um cervo de uma folha branca de EVA. Prenda no travesseiro. O resultado é uma almofada macia em estilo natalino. Elas cheiram como férias e conforto. E para essa ideia de decoração, você precisa de pregadores de madeira. Tire uma mola de metal de um pregador. Prenda as metades umas às outras com pistola de cola quente. Coloque os pedaços de madeira colados juntos. Conecte-os com a pistola de cola quente. Faça mais algumas peças. Cole um floco de neve menor. Prenda o grande floco de neve. Agora você precisa da cola de elmer. Aplique com um pincel. Polvilhe glitter branco e prateado. Prenda a fita. Decore a árvore de natal com um floco de neve. Excelente trabalho! O enfeite parece muito impressionante. E para a próxima ideia, você precisará de estatueta de dinossauro. Esprema um pouco de cola nas costas de um dinossauro. Distribua uniformemente com um pincel. Polvilhe glitter. Cubra o resto dos dinossauros com cola e glitter. É tão brilhante! Eu simplesmente não consigo tirar meus olhos dele. Aqueça um alfinete acima da chama de uma vela. Insira na estatueta para fazer um broche. Passe uma fita dourada pelo olho do alfinete. A cor dos dinossauros depende completamente de você e dos tipos de glitter que você tem. Pendure os brinquedos na árvore de natal. Uma árvore de natal pré-histórica com dinossauros parece fantástico! Dessa vez você vai precisar de um arame de alumínio. Dobre uma estrela com ele. Faça uma segunda estrela da mesma forma. Use palitos de madeira como fixadores. Prenda os palitos ao arame com uma pistola de cola quente. Pegue uma guirlanda de LED. Enrole ao redor da estrela. O resultado é uma bela arte brilhante! Você nunca pode ter muitas decorações de Natal! Parece muito festivo! Você gostou de nossas ideias e dicas de Natal? Escreva nos comentários quais dessas dicas você experimentará esse ano! E não se esqueça de curtir esse vídeo, clique no sino e assine o nosso canal para assistir ainda mais cenas de dicas para decoração e arte no Trum Trum!